Aqui pra mais aquela gameplay, aquele videozinho curto, né, pra dar aquela moral do treinamento aqui, da jogabilidade, mas eu quero passar pra vocês também a informação muito importante que eu vi ontem, galera, trabalhando aqui, é, a respeito da Claro, né, então, o Up, aí, a Claro vai estar lançando o dono de Claro Game, pra facilitar a vida de quem quer jogar no Free Fire, aí, beleza? Sem ser descontado no seu plano de internet. Eu achei essa ideia super válido, super top, né, mas também não posso afirmar com vocês, mas eu achei a informação super válido, deixa aquele like, comento, compartilho com isso, e eu vou botar assim, beleza? E aí